Para você que gosta de um carro antigo imponente, um carro que chama a atenção, esse aqui é um carro muito bacana, está logo na entrada do evento aqui em Manoel e Camboriú. Muita gente tirou foto do carro porque está bonito pra caramba. É um carro do Aledir, um Cougar, ano 71. Para começar a falar desse carro, já vamos lá com atenção esse jogo de rodas. É original da época ou não? É muito bonito. É uma roda que já existe desde 1950, que já vinha no Jaguar 50, já vinha a roda raiada. Essa é uma roda que a gente mandou fazer nos Estados Unidos sob medida para o carro, porque a roda traseira tem que ser uma polegada mais para fora que a dianteira, porque senão arrasta. E o carro está aí, é um carro diferente para quem gosta, tem seis unidades desse ano em modelo no Brasil. Só seis? Seis desse ano em modelo. Na frente, qual é o aro? 20. E atrás, 21? 20 por 7,5, na traseira é 20 por 10,5. Maravilha, é um V8? V8, 390 CV. 390 cavalos. Eu estou vendo que você estava saindo aqui já do evento, com a família. É um carro confortável para rodar com a esposa, com a filhota. Sim, muito confortável. Fizemos agora de poucos dias uma viagem a Lages ainda, muito confortável. Com todos os confortos de um carro atual. Moras aonde, Aledir? Joinville. E vai para tudo que é evento com o teu carro? Todo evento, rodando. Sempre chama a atenção, né? Sempre, sempre. Temos muitos prêmios de carro destaque, muita coisa. Você tem esse carro desde quando? Comprou ele já restaurado? Teve que restaurar? Não, comprei ele em final de 98, vai fazer agora 15 anos. Estava 10 anos parado, muito feio, muito feio. Mas pelo menos a parte de lataria estava o quê? Foi só restaurar, não teve trabalho estrutural para fazer? Não, estrutura não. Ele tinha pequenos pontos de ferrugem e o mais era uma estética feia. Deu trabalho deixar ele como está hoje, novinho? Muito, muito trabalho. Tudo importado? Muita coisa importada, muita coisa manda fabricar no Brasil também, temos pontos profissionais no país, mas a maioria importa. Mas é barato, o preço lá fora é acessível. Legal, parabéns pela raridade, pela beleza que é esse carro aqui, show de bola, parabéns, Aledir. Obrigado. E a gente vai te convidar com certeza para voltar ao Vice-Motor Show, eu lembro que você já participou do evento com a gente, numa das edições em Plumenau, vamos voltar com esse carro sensacional aí que está ok? Vocês mandam, o dia que precisar só dá um toque. Está combinado, um abração, boa viagem com a família aí. Obrigado, querido.